O jogo foi um jogo jogado, um jogo difícil, duas equipes buscadas de jogo, uma, um contra-ataque, muito perigoso, o funcionamento que a gente teve o jogo inteiro, marcar bem, deixar bem, e a multigana jogou, querendo mesmo levar o jogo para o final, infelizmente o juiz concordou, aquela coisa que a gente ia cá, a gente ia embora, o goleiro foi empolgado na terceira, mas enfim, o jogo que nós prestávamos, fazemos nada, infelizmente não estava, aconteceu, e o pênalti é aquela história, mas não sei, se não se é, 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 se aqui é, porque se estão vendo, se eu acionei o Xarovino, um pênalti no jogo é uma situação, mas decisão, o goleiro tem mais chance, se ele não pega a mão, ele tem, o próximo pênalti, E batemos mal, perdemos dois batedores, mas a gente ficou muito satélite. Nos ajudou, fez a parte e nós não conseguimos interlocar. E transformar isso. Até temos um futebol melhor, eu creio. Nós jogamos praticamente ali. A criação da jornada, desde meio, o Sandrinho do Número, estava fazendo tarefa. E é do caso. A criação da jornada, desde meio, o Sandrinho do Número, voltou lá, deixou mais um atacante. E voltou, 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 voltou. E isso alterou muito. Mas, como a gente estava pressionando, quando nós pegávamos a bola e nós tínhamos, também nós deixamos jogar. E aí, as trocas também, a gente tem que fazer problemas. A gente tem que mudar alguma coisa, praticamente, ou mudar alguma coisa de jogar. Então, jogar coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Aí tem as trocas por lesão. E aí, a gente não ficou complexo. Aí, a opção seria o Charley ou um dos meninos. E aí, para não mudar muito lá, já tinha que mudar o... E armando de lugar. E para não mudar muito, a gente derrota com um dos meninos, achando que eles seguiam a uma velocidade de sombra. A gente tentou fazer voltar a velocidade de sombra. Que é característica. Não conseguimos... Nós conseguimos em pouco graças. A gente, na verdade... E o especialista também, a gente atualizou. Mas nós tivemos uma jogada no posto, no bola da trácia, tivemos um choro. É... O pessoal que tinha de vir na verdade. Desculpa, é... Eu sei que é um jogo de bom. É bom o jogo de fazer. O raca-mar é bom. É bom para perder. É bom para perder. É bom para perder. É bom para perder o tempo. É bom para perder. É bom para perder. É bom para perder. E até para o meu time que veio para não jogar. Eu fiquei impressionado. Eu fiz um time de sair para o jogo. Fazer isso só para segurar a bola, segurar o jogo. É não deixar gerar, não deixar o jogo fluir. A bola está de lateral, é uma novela para fazer o lateral, é uma história. O moleiro brincou. E é um poço que a gente sabe tudo de uma기inha. É... Não tem tempo que a gente sabe. É algo que a gente sabe. É o primeiro caminho que... É. É uma coisa que a gente sabe. É muito bom. É uma coisa que eu não queria dar um jogo, né. É um jogo, já em outro momento. É um jogo, já em outro jogo. E a gente está de pé. O Boa era tua vida na competição. É pegando, explicando pelo título do Sul. E a partir da semana que vem já começamos a brigar... A questão do mundo de bola, o Dóri... a 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